Olá, o meu nome é Hugo Almeida e sou do S1B. Disse criança que gosto muito de ler. Gosto de vários tipos de livros, quer sejam romances, bandas desenhadas ou até crónicas. Mas hoje decidi falar sobre o livro As 5 Pessoas que Encontramos no Céu, The Mitch Alvon, pois foi um livro que me marcou muito devido à sua história muito intrigante e com revir a voltas inesperadas. É dos melhores, se não o melhor livro que já li, na minha opinião. O autor do livro, Mitch Alvon, é jornalista e comentador desportivo. É também autor de vários livros, entre os quais se destaca As Terças com o Mori, um best-seller internacional com mais de 5 milhões e meio de exemplares vendidos. As 5 Pessoas que Encontramos no Céu é o seu primeiro romance, desde a sua primeira edição em setembro de 2003, que tem ocupado os primeiros locais da lista de best-sellers de New York Times. A obra conta a história de Eddie, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que questiona o sentido e a importância da sua vida. Aos 83 anos, trabalha como responsável de manutenção de um parque de diversões. Eddie se sente sozinho e arrependido por não ter vivido a vida mais intensamente. Mas é precisamente no dia do seu octagésimo terceiro aniversário que Eddie morre ao salvar uma menina num acidente de uma das diversões do Ruby Pier. A última coisa que sente são as duas mãozinhas da menina que salvou e depois um imenso silêncio. É assim que tudo começa. Eddie acorda no céu. À sua espera estão 5 pessoas. Umas são desconhecidas e outras são muito próximas, que, de uma forma ou outra, terminaram o percurso da sua vida. Todas estas pessoas fizeram parte da vida de Eddie, por uma razão especial, mas Eddie não o sabia na altura. No céu, Eddie descobre a importância que essas ligações tiveram no padrão da sua vida. Será que os seus 83 anos passados na Terra foram insignificantes? Ou será que a sua vida teve algum sentido? Isto são as perguntas que nos vão ser respondidas ao longo da obra. O autor faz um bom trabalho ao deixar o leitor curioso e interessado por saber quem é a próxima pessoa que Eddie vai encontrar no céu, o que torna a leitura bastante interessante e viciante. Também gostei bastante da forma como o autor interrompe a narrativa com episódios que aconteceram ao longo da vida de Eddie. Isto dá ao leitor uma perspetiva maior em relação ao que Eddie viveu e faz com que a história faça mais sentido. No geral, isto é uma obra que eu acho que toda a gente que aprecia a literatura devia ler, pois é um livro bastante cativante, interessante e conta uma história bastante tocante. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Tchau! 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 Tchau!